Ave Maria Ave Maria Deus te salve Ai Maria Ai, cheira de graça E o Senhor é contigo E bendita tu eres Bendita tu eres E entre todas as mulheres E bendita é o fruto Ai, o fruto de tu vientre E bendita tu eres Santa Maria Santa Maria Deus te salve Ai Maria Ai, cheira de graça Santa Maria Madre de Deus Ruega Por nosotros Por nosotros pecadores Ahora E é a hora E é a hora E é a hora Viva o povo! 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 Viva o povo!